Seguinte, tô aqui com o Fê Franco, zica do Brasil. Irmão, poucas ideias, saca? Já? A introdução foi essa? Demorou, velho. Quer me ver aqui? Ai, too sexy, foda-se. Sem conversa, foi too sexy. Boa noite. Conversar com você, conversa com a sua mina, tio. Você quer ver seu shape de quatro semanas aí. Vamos ver se o jubileu tá na... Caralho, o chão tá rentando nem a blusa, velho. Olha a história, né, da camiseta, né, chão? Tá pequena, só que eu não sei o que deu de novo, velho. Mano, agora ficou pequena, não sei o que aconteceu com as minhas roupas, mano. Eu falo que eu tenho dois armários, de verdade, Diego. Você tornou mais novo e não tava sabendo? Não é, mano, eu tenho dois armários. Roupas que são G e roupas que são GG. São as minhas fases de pré e off-season, meu Deus. M não tem. M não tem, chão. M foi a época, né, chão? Tchau, tchau. E aí é de você, né, irmão? Aí você se sente à vontade agora, porque é o seu trampo, tá ligado? Tá diferente, mano. Não, eu vou te falar sério agora. O Felipe tá diferente mesmo. Acompanha esse cara aí faz tempo, desde 2013, mano. E aí é o meu abdômen no cabelo, mano. Minha abdominal tá sempre encaixada, blocada. Cintura fria. Cintura fria, né? Quatro semanas. Hoje eu tô me sentindo bem denso, assim, mas ao mesmo tempo um pouco slim ainda, né? Não, tá foda pra caralho, velho. Faz tempo que eu não te vi. Tá fazendo pose de bodybuilder? Então saca das pernas, então. Fez o trampo, hein, Fonseca? Caralho, mano. Olha. Poxa. Porra. Meteu o pose de bodybuilder, tem que mostrar as pernas. Sacaram a perna? Tô fazendo pose de bodybuilder de calça? Tô me empolgando. É clássico? Vai, mostra a perna. Bora. É, fala nisso, Giga. Você vai ter que me ajudar com as poses depois, irmão. Porque eu nunca posei. Clássico é outra ideia, né? É, a gente brinca, tira uma onda. Mas clássico eu não sou a melhor pessoa pra fazer pose, não. Então tá bom. Então já não temos mais ajuda do Giga. Tudo bem. Clássico é uma coisa mais... É, mais clássica. É, então tá bom. Mas frango... Entendi, Giga. Eu entendi, Giga. Eu entendi. Tá tudo bem. Tá certo. Eu vou querer falar de uma coisa que eu não domino, né, mano? Não, tá certo. Eu entendi. Mas vamos ver aí o que você acha, assim, da... O inferior não tá, de fato, o que tem que tá, porque... Porque você ainda é um meio... Eu tô no aeróbio, eu tô no physique, tudo mais, assim... É, tá depletando. Tô depletando. Fazer uma pose de clássica, aquela bem... Bem ser bom, vai. É, tio, dá pra você escolher o que você quer continuar da sua vida aí. Se você quiser ir pra clássica, tu tá ruim, não. Confesso que você ia dar trabalho aí, se você entrasse na Pro já. Ó, fibra. Bonita pose. Bonita pose. É isso. Rapaziada, treina a perna, tio. Mesmo que você é meio physique, treina a perna, velho. Treina a perna que você não passa vergonha, mano. É, tem que fazer o trampo, né? Tem que fazer o trampo, mas... É uma transição que já tá... Já no caminhão, ainda tá meio calendado, não. É uma coisa impossível, é um bagulho humano. Tá ali. Se forçar mais, vai, tá ligado? Tô, o pedreuzinho marcando. É, tio. Ah, se setembro, até setembro tem... Tem jogo, chá. Tem rebote, aí tem coisa boa. Uma coisa é certa, o desafio tá aceito. E eu vou pras cabeças, chá. Se eu gosto do Franco, pra ele não tem mimimi. Não tem, ah, não sei, ah, não sei se eu tiro, se eu faço. Mandou o maluco saca mesmo, tá? Segura de si, tá ligado? Sabe que fez o trampo. Não deve nada pra ninguém, mano. Fez o bagulho. E é isso aí, mano. Eu, particularmente, fazia tempo que eu não vi o Felipe. Na minha preparação, assim, no trampo mesmo. Realmente, você mudou demais, mano. Demais mesmo. Tipo, muito mais embocado, mais denso, tá ligado? Tipo assim, eu acho que é o cara que a categoria tá pedindo agora, né? É. Tipo, muito mais